A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, vou dizer uma coisa Ser pai é ter responsabilidade ter amor ter cuidado, principalmente o cuidado no mundo que vivemos hoje os nossos filhos a gente tem que estar tipo águia de olho direto e o cuidado que nós temos que ter porque eles são pequeninos nós já fomos pequenos também a importância do nosso papel hoje é trazer pra ele educação, trazer pra eles todos os conhecimentos de risco que tem lá fora no mundo E aí, o que é ser pai pra ti, Edson? Olha, ser pai pra mim é você, além disso tudo passar uma educação é você também transparecer um legado dar um legado pras crianças é você mostrar pra eles que eles têm um futuro de esperança onde nós vamos construir nós somos esses responsáveis trazer da maneira certa mostrar o que é ser uma pessoa de caráter viver numa sociedade de uma forma direita e acima de tudo mostrar que é possível sim você viver debaixo de princípios viver debaixo de uma de uma boa educação não é errado você viver de uma forma educada eu penso dessa forma e é lógico, somos os responsáveis às vezes nós gostamos de terceirizar essa responsabilidade e isso nunca vai suprir eu sempre costumo dizer que coisas não substituam pessoas então, por exemplo, quando uma criança ela quer uma atenção ela nem que seja pro menino você é o herói pra menina você é o príncipe dela então isso isso é incrível então a gente tem essa responsabilidade de andar sempre na linha às vezes falhamos falhamos, infelizmente falhamos mas sempre ter humildade chegar, reconhecer, olhar no olho e falar meu filho, minha filha eu errei, papai errou perdão, desculpe mas o papai ama muito a sua vida sempre penso dessa forma a mesma coisa o teu filho te pede pra ler um livro antes de dormir alguma coisa assim? pede, pede bastante pra contar uma história eu às vezes faço papel até de Barbie pra minha filha até brincar de boneco tem que brincar é cavalinho é Barbie e assim é uma coisa que eu sempre penso nisso, Cleito porque marca marca a vida de uma criança marca eu tenho por experiência própria minha mãe minha mãe e meu pai sempre tirava a liga cansado do trabalho às vezes exausto às vezes eles tinham aquele tempo pra estar ali comigo e isso marcou a minha vida e eu falo assim, cara eu quero fazer o mesmo com meus filhos porque o tempo dele olhar assim pro meu pai eu falo assim, não meu pai ele é um cara ele é um amigão mesmo eu posso contar meus segredos eu posso contar com ele e sempre entendendo que é nós somos essa pessoa de confiança porque infelizmente quando as crianças elas não elas crescem sem ter uma referência dentro de casa elas podem encontrar em qualquer lugar e isso é terrível nessa pandemia que tem tudo né que aconteceu já desde março né e e eu tô devendo pro meu pequenininho porque eu falei que ia fazer uma pista grande que eu sei fazer criar as coisas né e eu prometi pra ele né porra caramba eu passo o dia trabalhando no movimento com as coisas mas a importância de nós que somos pais pelo menos porque crianças filhos que nós temos né que nós temos que ter uma ligação com com nossos filhos meninos é aí eu até falei assim ó papai vai parar um pouquinho vai te dar atenção porque tem hoje tem dia tem pais que hoje eles não dão atenção aos filhos vive tanto é em ganhar dinheiro trabalhar comprar colocar alimento dentro de casa entendeu é comprar roupa e esquece as vezes nós esquecemos os pais nós esquecemos dos nossos filhos pra tirar o vento um minutinho pra brincar com eles pra poder tirar assim como me lembro daqueles daqueles é quando eu era criança fazer aquele joguinho de montar as coisas sim e hoje hoje a gente vê pouco isso né as vezes nós estamos tão focados no mundo é da exterior né exterior do trabalho de dia a dia dia a dia chega o final de semana o que a gente quer descansar e as vezes nossos filhos esperam a gente nos esperam né pra poder brincar tirar uma atenção e as vezes isso o que vem acontecendo hoje em dia a falta do pai em casa né é é difícil pra os filhos que somente os filhos separados né os pais separados que é é difícil é difícil é mas eu louvo a deus que hoje hoje eu sou pai aquilo que eu aprendi lá atrás entendeu algumas coisas erradas do meu pai mas eu não quero passar as coisas erradas que eu aprendi com meu pai eu quero fazer tudo novo pra que eles possam crescer já na geração deles ser uns ótimos pais né e isso é importante na vida no nosso papel hoje como pai não é isso? com certeza e eu sempre costumo comparar a questão de paternidade com uma questão de uma corrida de 100 metros não tem aquelas pessoas que correm passam bastão nós somos esses os nossos pais correram passaram o bastão pra gente hoje nós estamos fazendo essa corrida e vamos passar o bastão agora a questão é de que forma nós estamos passando esse bastão estamos entregando de qualquer forma? de qualquer maneira? será que nós nessa questão de tempo será que nós damos a devida atenção uma das primeiras você falou da questão da pandemia e o meu filho meu filho que é um bebê ele não costumava chamar de pai não costumava e ele sempre teve uma certa aversão ele só dormia com a mãe e depois dessa pandemia ele aprendeu a me chamar de pai só dormia comigo e isso foi uma coisa cativante eu falei cara pelo menos durante essa pandemia eu pude estar mais perto tem quantas e quantas pessoas estão reclamando de estar em casa mas eu aproveito eu aproveito porque a vida é muito mais importante eu prefiro ver meus filhos brincando correndo rindo pulando como eles gostam de fazer mas mas está essa alegria dentro de casa do que infelizmente não ter essa ausência então eu prefiro ver tudo isso às vezes deixa os brinquedos lá jogado a casa estava uma zoeira só mas é alegre é alegria eu lembro que antes de ser pai as pessoas sempre falaram assim olha você vai ser pai sua vida nunca mais vai ser a mesma e eu ficava pensando como é que seria isso e eu lembro da primeira do aniversário do meu primeiro ano da minha filha eu não consegui fazer outra coisa não sei chorar porque eu falava que cara que coisa incrível é ser pai poder você o seu filho poder olhar nos seus olhos e falar assim pai eu te amo isso quebra a gente por dentro então eu vejo dessa forma e existe vantagens também né Cleito vantagens que por exemplo você está lá você chegou cansado aí você deita aí você pega o controle está ali está longe controle da televisão aí você poxa não quero levantar aí você chama ei filho vem aqui faz favor pega ali aquele controle ali para mim e assim é uma das vantagens ter filho é você é você saber lidar eu estou falando sobre o nascimento do filho né eu me lembro da minha filha antes de nascer antes de nascer eu tinha medo de ter responsabilidade com família né só que família é uma dávida é uma dávida de Deus é algo surpreendente para construir uma família né família é família família é projeto de Deus né e me lembro que quando minha esposa ela trabalhando descobriu que estava grata né e eu trabalhava fora eu trabalhava eu não ficava em casa até que ela no dia que ela nasceu eu não estava presente né minha esposa até hoje cobra de mim porque no dia do nascimento dela eu não estava presente eu estava trabalhando e aí eu me lembro que nós nem esperávamos o nascimento dela quando uma irmã da igreja falou assim ainda esse ano tu terás um presente maravilhoso e foi a nossa filha né nem esperava e hoje eu olho para ela e vejo assim ela é um presente de Deus para nós porque hoje ela está com 12 anos cara eu estou vendo ela crescer eu falei assim meu Deus do céu o tempo passa tão rápido que as vezes ela é muito meiga é meiga eu chego em casa ela vem e me abraça me dá um beijo e aí papai como foi o seu dia hoje cara é gostoso ouvir ouvir isso certeza é muito gostoso papai meu brother eu vou dizer uma coisa é quando eu soube que que eu fui pai pela primeira e segunda vez cara pela primeira vez logo da minha filha minha primogênita assim foi um susto assim entendeu eu falei meu Deus do céu um dia desse eu era um jovem era um adolescente caramba agora eu sou pai velho e eu fiquei assustado entendeu eu falei meu Deus e agora então passou um turbilhão de coisa na minha cabeça agora eu tenho que trabalhar outubro já procuro já venda já é responsabilidade né tem que trabalhar tem que comprar isso e aquilo mas quando desculpa me ligaram pra mim eu tava no trabalho e ela tava grávida cara eu fiquei feliz demais velho mas quem que não quem que não fica feliz né não meu meu pequeno quando veio com 3 anos que a minha primogênita nasceu com 3 anos ele nasceu nós nem a gente nem esperava quando com 3 anos ela descobriu que tava grávida eu falei meu Deus a menina saiu da fralda dia desse agora veio mas só que eu 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 agradecer a Deus entendeu porque é vida é algo importante né é aquilo que Deus tava colocando na minha mão nas nossas mãos pra gente então pra mim foi gratificante sabe por quê porque foi um casal porque antes de que eles nascessem eu pedi a Deus eu falei Senhor um dia se eu for pai eu só quero 2 filhos mas eu quero um casal uma menina e um menino fica o teu critério e Deus me deu entendeu e eu sinto honrado por isso depois de tomar do banho o cheirinho o choro isso é muito bom eu tenho saudade disso eu tenho saudade e é tua primeira vez então minha primeira vez tinha tentado a primeira vez infelizmente não deu certo e eu me culpei bastante me culpei bastante porque eu não dei a atenção foi uma coisa assim muito de cara assim nossa tá e tanto é que eu nem tava na cidade eu recebi uma ligação parabéns você vai ser pai e aquilo foi tão tão estranho aí depois passou alguns meses infelizmente perdemos e depois passou mais algum tempo aí graças a Deus eu recebi a notícia que eu não ia ser pai talvez eu não possa conquistar isso agora mas eu vou tentar ser o melhor pai dessa minha dessa minha casa era só minha filha e também tive esse mesmo privilégio também de ter um casal já no caso do meu filho não tive como participar do nascimento mas quando também fiquei sabendo a emoção e quando também fiquei sabendo que era menino aí então a alegria foi lá em cima porque poxa você fica naquela expectativa vai jogar bola vai correr vai atrapalhar carrinho aquelas coisas e é muito bom é muito bom assim e quando você falou dessa questão de segurar eu tinha muito medo de segurar tinha muito medo eu falava muito pra minha esposa olha eu não vou segurar eu tenho medo de segurar ali desequilibrar e sei lá cair ela falou não você vai conseguir então assim quando eu quando eu consegui segurar no caso a minha minha primogênita eu segurei ela no colo olhei e eu falei cara é incrível realmente a sensação até uma vez minha filha perguntou pai em caso de um perigo falei minha filha eu dou o meu corpo para ser o escudo de vocês para proteger vocês então aí você quer ser pai ser protetor bem eu quero desejar a você um feliz dia dos pais aproveite seus filhos eles são a melhor parte da sua vida que você possa poder abraçá-los beijá-los brincar com eles saiba que isso é uma dádiva isso é um presente de Deus ser pai e que você aproveite bastante esse tempo com eles tá bom deseja todo o feliz dia dos pais a todos é seja incrível na vida de cada um deles eles são importante para nós então deixo um abração a todos os pais do do Instituto Alencar Frita